O que você quer saber que o Palmeiras quando surge a um futebol de polete No trabalho que a luta ou aguarda, sabe o Zé e o que vem pela frente Que a dureza do pé e do Nautada, o Palmeiras da dor na partida Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido E de fato é campeão, defesa que ninguém passa E atacante de raça Corsiga que canta e briga O nosso homem é dinheiro Quem sabe você é brasileiro Aceitando a sua vida Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Siqueiro, Siqueiro Peta Luziciero Siqueiro, Siqueiro Siqueiro, Peta Luziciero